Cadê a P90 que vai brilhar? Em cima, eita porra, é na faca, é na faca, é na faca! Esse provavelmente vai ser o meu último vídeo jogando CSGO, ou não, só o tempo vai dizer. De qualquer forma, eu fiz um vídeo bem legal me despedindo do CSGO, jogando junto com o meu grande companheiro CS, trazendo pra vocês aí os momentos mais engraçados agora da gameplay, então não esquece de deixar um comentário, um like, que fortalece muito. E se você quer mais desse tipo de vídeo no CS2, pede aí embaixo, cara. É difícil às vezes trazer o CF pra gravar vídeo comigo, então se tiver muito comentário aí embaixo, ele vai ver, vai ficar feliz e vai querer jogar mais comigo e fazer vídeo aí pro canal. Então solta nóis aí e vamos pro gameplay. A partida já começou! Precisamos de alguns espasparos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira 3 de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Com uma visão que o CSGO vai morrer, mano. Por quê? Sou ruim, né, mano? Esse jogo. Gratidado. Clashfrague. Colocando a granada. Colocando a smoke. Ai! MM isso aqui? Eu tinha esquecido, velho! Que patente é essa, CF? Sacado, né? 1,60. Patente horrível! Tá de sacanagem que é a minha cara, velho! Nada main, nada rato. Tá, tá, os 5 num bomb vai ser A talvez. Vou o cara aqui, vai ser A essa porra. Ai, rato, mano. Tem rato, tem rato, tem rato, tem rato. Ai, meu Deus. Vai ter aqui? Vai ter liga, CF? Vai, vai. Tem um liga, 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 cuidado, liga. Ai, meu Deus, os caras vão... Bota o liga. Último, último. Caverna. Caverna. O que você tem? Vou pegar uma... Sem mira, filhote. Mas fala aí, essa vai ser a última partidinha do CSGO? É a última, né, filhote? É a despedida. A despedida? Vamos fazer doideira, então. Então vai. Vou dar uma H na esquina. Tem lá, tem lá. Nossa, tem negro esquina. Tem B também. Boa! Mais um, mais um. Eles vão cá lá. Tem rato, tem rato. Matei um. Pegou rato? Peguei. Era só ele. Acho que eu escutei o cara velho. O que é isso? Já tem um dentro da liga. Nossa. Nada mesmo? Nada mesmo, nada mesmo. Fire na sala. 99 caverna palácio. Tá avançando. 99? Sim. Entraram lá. Já era, já. Vou pegar isso aí. Ou não entraram. Já entraram. Saiu dois bombos. Nossa, tem isso. Tem um Tetris. Caixa de fogo. Caixa de fogo e... Ah, eu tenho mais bala nessas armas, velho. Tá viado. Com de vida. Esquecido disso, irmão. Ali, ó. Com de vida ele tá. Tá, tá, tá. Ó, seguim. Nossa. Mano, minha sensibilidade tá meio doida, velho. Depois de jogar CS2, sei lá, mano. Não tá normal, velho. Não tá igual. Não que eu tenho jogado muito CS2 também, né? Tinha palácio? Tinha palácio? Tinha palácio? Tinha, mas falta palácio. Razul, razul. Rápido. 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 Eu quero, mano, também. Rápido. Lavagem? Grátis? Ó. Atira sozinho. Não. Brilha, 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 brilha. Vai ter um costa pra vocês aí. Um. Dois. Vai. O último, filhote. O três. Tapete. Ó a bang roubada. Tapete, confia. Tom. Na cara, na cara, na cara. Ué. Vai, filhão. Ué. O que é isso, filhote? Respeita. Onde que esse cara tava, velho? Pô, aqui veio o Mercado Costa. Aí, ó, a vizinha. Agora ela tá abençoada. Abençoei ela pra você, né, filhote? Vai. Abre. 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 Passou. Abre. Abre. Faca. Faca. Faca nele, faca nele, faca nele. Eu vou gostar de Yelp ainda. Ha 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 ha. vai virar e dar um tiro em mim o cara aqui de choque piscina piscina ta pegando o caixão e o escuro 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 perdi mais que jogo passamento ai em vários meios piscina ai velho pulando piscina os caras estão todos aqui acb nossa os caras estão chegando piscina chegando piscina 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 o mesmo que cete o cete é um construção tem uma igu o cete é construção confira no seu pai nossa piscina você ta muito burro me travando tudo aqui ó vem vamo ver se pega aqui barra mal Nossa, sim Molei o MBF Ó, tá pegando Essa pega, hein Eita, eita, eita Que que é essa bang aí Assiste de CF CF, bang, login E login morre, beleza, beleza Vamos fazer um desafio, vamos ver quem pega a primeira kill Rushando Desafio quem pega a primeira kill rushando Lá vai, aqui ó Minha mira Hum, dois e meio PMF Clashbag Bem rato, um rato Nada rato Meio aí, meio Caramba, filhote, olha os irmãos gêmeos Aqui Né, ó, ó, ó Vai, vamos fazer o seguinte Qual que é a kill, filhote? Bucha B aí, igual louco Os irmãos gêmeos vão na frente Os irmãos rambo, olha lá C4 a win Ah, que beleza Mata, mata Vai, guys, mata, mata Só da tiro na cabeça Vai, vai, blanco Ixi, sem C4, sem C4 É matar, é jogo de matar Não tem bomba, não tem bomba Nossa, velho Ó, filhote Último jogo da velha, ó Vem, vem, vem Aqui Último Último da vida, hein Depois desse aqui, acabou Deu velho Pego na banana Peguei banana Vamos ver, vamos ver Corre, corre Tudo dá, tudo dá É, mas os caras deram o back já Abrei a nossa Quê? Ai, caralho Mano, vocês estão me trollando já Levanta Que isso, velho Acabou Mano, esse cara era pra C, da B, velho Ué? Mano, escondeu Nossa, tá aqui Ih, filhote É, fala muito Nossa, Chico Fala muito dele Olha lá ele Vai, vai Tá fechado A P90 A P90 vai brilhar Cadê a P90 que vai brilhar? Em cima Eita, porra É na faca É na faca É na faca Que isso, cara Cadê o meu? Cadê o meu aqui? Cadê o meu aí? Tá DT e caixão Nossa Aí você jogou Aí eu comi a mente dele Ah Tá aí, tá aí Tá na smoke Ele trollou, ele trollou Ele entrou na smoke? O certo era eu passar a faca Aaaaa Fala dele Fala dele É facada Tá achando o pdf Aí Ah 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 Ah